Nessas cenas, vemos um grupo de javalis tentando atravessar a pista, mas um perigo vindo do céu se aproximou rapidamente. Logo em seguida, vemos uma águia caindo do céu e atracando suas garras em um dos filhotes, sem dar nenhuma chance do animal escapar. E alguns segundos depois, ela mata sua presa e carrega o filhote mata dentro, garantindo uma excelente refeição. Música